Salvação especial, uma outra vez, texto de hoje, Meditação Diária, Vidas que Falam, do dia 2 de abril. De todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que incentiva o outro a fazer o mal. Quando eu li esse texto aqui, o que logo veio na minha mente foi aquela situação dos líderes de Israel, daquela época antiga, fariseu, escriba, saduceu. E a gente pode observar ali que Cristo foi bem duro com isso. Cristo veio de uma maneira mais branda, mais leve, com ladrão, com prostituta. Mas realmente ali com aqueles líderes, pode-se dizer que Jesus, como se diz, pegou pesado. Raça de víboras, sepulcro caiado, foi esse tipo de coisa que Jesus chamou essas pessoas, sabe? E o porquê? É porque eram pessoas que estavam ali com aquela responsabilidade de guiar de forma espiritual o povo e que faziam coisas erradas, sabiam que estavam fazendo errado, porque tinham ali o conhecimento através dos estudos que faziam, viviam em função disso e ensinavam outros a fazerem errado, sabe? Então por isso a aparente dureza da parte de Cristo em dar ali aquele puxão de orelha forte neles. Isso também me fez lembrar de uma outra situação. Parece que o ser humano de uma maneira geral, muitas vezes, não sei se sem perceber, mas ele acaba tendo essa tendência. Mas ele gosta tanto de uma coisa e não sei se não percebe que é ruim ou percebe e ele fica ali naquela ânsia, naquela vontade de repartir isso com outros. É uma situação que eu passei, observei na igreja, acabei não podendo deixar de observar, porque estava muito perto de mim. Uma pessoa chegou para o outro, todas as duas, ASD, Adventista, e conversando, falando, irmão, olha, estou assistindo um seriado muito bom, sabe? Você tem que ver, você tem que ver também, sabe? Muito bom, é uma história que se passa no tempo antigo, uma coisa meio medieval, sabe? Tem ali uma história que vai interessando a gente, a gente fica com vontade de saber o que é. A outra irmã também ficou curiosa e perguntou, então, irmão, qual é o nome desse seriado? Ah, ele chama Game of Thrones. Sabe? É um seriado que, nosso, violento por demais, pornográfico, incesto, estupro, sabe? Mostra de tudo um pouco desse tipo de coisa aí. E a irmã assistindo aquilo e incentivando uma outra a assistir também. Sabe? Então, eu não sei se é sem perceber, né? Não sei, hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento a respeito das maneiras que o maligno tenta colocar o mal na nossa vida, sabe? Então, mas eu penso que é isso. Muitas vezes a gente acaba incentivando os outros a fazer o mal. E com isso, Cristo pega pesado. E por que, às vezes, você é tão duro com essa questão? É só a gente parar para pensar e lembrar. Quem foi o primeiro que fez isso? Sabe? Quem foi aquele que começou lá no céu, a ter umas ideias meio esquisitas, meio rebeldes, sabe? E não se contentou em guardar aquilo para ele. Ele começou a espalhar também. Usou toda a sua capacidade de influência, toda a confiança que ele despertava nos outros anjos. E com isso foi ali, apresentando suas ideias, apresentando os seus enganos. E conseguiu ali conquistar muitos para o seu lado na rebelião contra Deus. O primeiro a fazer isso foi o diabo. Então, uma pessoa que tem esse pensamento, esse comportamento, essa maneira de agir, que é de praticar o erro, saber que está praticando o erro, e ensinar outros a fazer o que é errado, ele está se comportando como diabo. Ele está se comportando como inimigo de Deus. Sabe? Então, por isso, às vezes, talvez, a maneira dura com que Cristo chamou a atenção ali de alguns líderes, porque eles estavam tendo o comportamento de inimigo de Deus, fazendo o que é errado, sabiam e ensinavam. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muita atenção, estar se policiando, pedindo o poder do Espírito Santo de Deus para trazer essa percepção, essa visão espiritual para nós. Porque muitas vezes a gente gosta tanto de uma coisa que não percebe que existe o mal ali. Sabe? Então, eu preciso ter cuidado para não me comportar, para não agir como diabo.